As 10 horas do dia 22 de junho de 2021, na condição de presidente interina da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, e contando com a presença dos excelentíssimos senhores deputados Rosenberg Reis e Céria Jordão, dou por abertos os trabalhos da quarta audiência pública com a seguinte pauta, a debater sobre o projeto de lei 3701 de 2021, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual 8792 de 13 de abril de 2020, na forma que menciona. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar que o deputado, o presidente dessa comissão, o deputado Luiz Paulo, está concluindo uma outra agenda parlamentar e logo em seguida assumirá a presidência dessa audiência. Registro também a presença do secretário, do secretário Marcelo Queiroz e do doutor Paulo Renato, ambos da Secretaria de Estado com Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, a presença de Sérgio Martins e Sandro Valpassos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a presença do doutor Sérgio Carlos Ramalho, presidente do Sindicato da Indústria do Pescado do Estado do Rio de Janeiro, do doutor Rodrigo Barreto de Faria Pinho, gerente jurídico tributário da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o FIRJAM, do doutor Carmelo De Luca Neto, diretor administrativo da indústria Frescato Company, e também do doutor Tiago Freitas Mantuano De Luca, diretor executivo da indústria Frescato Company, também da Associação Brasileira de Pesca. A presente audiência pública tem como finalidade analisar o processo de lei número 3701 de 2021, da autoria do deputado Rosenberg Reis. Com esse projeto, pretende o deputado introduzir alterações relativas ao ICMS sobre o pescado. É importante apenas dizer que esse projeto alinha-se às determinações previstas na Lei Complementar 160 de 2017, e também o convênio ICMS de 190 de 2017, no momento em que promove a cola da legislação em vigor no Estado de São Paulo. A justificativa que acompanha o presente projeto apresenta que há necessidade do atendimento a este pleito, do contrário, as empresas instaladas em nosso Estado irão emigrar para o Estado, para outros Estados, o que aumentará o esvaziamento econômico e o fechamento de milhares de postos de trabalho, mas, entretanto, se entendeu pela necessidade dessa audiência pública, não só para debater o tema que é de extrema relevância, mas também para acompanhar o estudo de impacto orçamentário, que o novo benefício trará para o setor, sendo importante para essa comissão discutir também o número de postos de trabalho que serão gerados por força do que determina o artigo 113 da ADCT. Feitas essas considerações, nós fizemos aqui um acordo de procedimento, então eu passo a palavra ao autor da iniciativa legislativa, deputado Rosenberg Reis, em seguida para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Também está conosco o doutor Alex Rabeiro, da Secretaria de Fazenda. Deputado Rosenberg Reis. Bom dia a todos de novo. Obrigado, nossa presidente Marta Rocha, substituindo aí um grande presidente, que é o doutor Luiz Paulo, um grande amigo nosso, que tem muita coerência nessa questão tributária no Estado do Rio de Janeiro, sempre se preocupando com a questão do desenvolvimento e garantindo emprego e renda para os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, deixa aqui uma questão de ordem. Se for possível, deixar a Fazenda por último, para fazer o fechamento final, que é importante, que ela também fica com a questão do impacto, mas eu queria primeiro pontuar um assunto. Essa questão do impacto que a senhora mencionou, leu na emenda, o que acontece? Hoje nós temos uma grande empresa que está em Duque de Caxias. Por que eu fiz esse projeto? Porque Duque de Caxias não pode perder mais emprego, como nós perdemos a marca Paulo Ciferal, já estamos trabalhando com o governador, para trazer outra empresa que perdeu mais de 2.500 empregos em Duque de Caxias. Então, a Frescata é uma empresa muito importante para a cidade de Duque de Caxias e importante também para o Estado. E não vai ser diferente, vai ser outra marca Paulo que vai embora, porque nós temos consumos, um dos Estados, se não me engano, é o segundo ou terceiro Estado que mais consome pescado da Federação Brasileira e ela vai acabando embora. Então, a questão do impacto não vai ter impacto, vai ter perda, porque se nós dermos esse incentivo a esse segmento, outras grandes empresas virão para o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu fui procurado pela Firjan, fui procurado pela Associação de Pescado, fui procurado pela empresa também e por isso que eu provoquei, porque muitas das vezes a fazenda, com as suas mudanças, ela não tem a velocidade da necessidade. Ela é de criar um estudo de impacto para o Estado. A própria Secretaria de Desenvolvimento, que seria responsável por esse projeto, como houve outra mudança, e agora eu tenho certeza que a Secretaria de Desenvolvimento, a doutora Marta Rocha, vai dar muito mais velocidade com o Vinícius Farrá. O Vinícius é um cara que tem uma... é visionário, foi prefeito, é o cara do desenvolvimento. Eu estive conversando com o doutor Marcelo Queiroz, nosso secretário de Pesco, também entusiasta do projeto, junto com a Feijana, a doutora Tatiana, com o doutor Rodrigo. Então, o que eu propus, e até conversei com o nosso líder de governo que não tinha um entendimento do assunto, eu pedi até para retirar e provoquei essa audiência pública com a comissão da tributação, que é a mais importante para tocar esse assunto. Então, eu peço, doutora Marta Rocha, que a gente saia daqui com uma conclusão hoje e o mais rápido possível coloque esse projeto para votar que nós não podemos mais perder emprego no nosso estado, especialmente a nossa cidade de Duque de Caxias. Então, esse projeto é muito importante. Hoje, a Frescatro em Duque de Caxias gera diretamente uns 650 empregos. Com esse projeto, vamos atrair novas empresas para o estado do Rio de Janeiro. Se quiser ir para Duque de Caxias, a prefeitura está de portas abertas, não tem problema nenhum. Quem quiser indicar uma empresa para Caxias, a Feijão, fica bem à vontade. Mas a própria Frescatro vai gerar mais 300 novos empregos com esse projeto. Então, esse projeto é muito importante para a gente. Eu tenho certeza que essa comissão composta pelo doutor Luiz Paulo, por vossa excelência, outros demais deputados, eu também faço parte. Além de ser autor, faço parte dessa comissão. é uma comissão muito importante. A gente pegar esse parecer, encaminhar o presidente e o líder de governo, o mais rápido possível, para botar ela em pauta e votar na íntegra, se for possível, sem nenhuma mudança. até porque nós estamos respeitando a recuperação fiscal, nós estamos fazendo uma cola de outro Estado, que vai ser muito importante. Porque hoje nós temos o problema do Espírito Santo, que é um Paraguai na nossa porta, mas também temos o Estado de Santa Catarina também, que é um predador, e já levou outras empresas do Rio para lá. Então, nós vamos inverter a mão agora. Vamos mostrar que o Estado está unido, o Estado legislativo fala bem para o Executivo, os poderes são independentes, mas são harmônicos, agora na prática, porque antes não tinha esse entendimento. Então, essa casa tem desenvolvido belíssimos projetos através do nosso presidente, André Ceciliano, através do Márcio Pacheco, o Márcio tem tido uma flexibilidade, e principalmente, através da comissão de tributação, que é uma comissão tão importante como a CCJ na nossa casa, na Assembleia Legislativa, e hoje, presidida pela nossa doutora Marta Rocha, está aqui em Terina, mas conhece bem da questão tributária, e sabe da necessidade, que a doutora Marta Rocha é muito parecida comigo. Ela vive na ponta do dia a dia, ouvindo o cidadão, a necessidade, principalmente o cidadão da Baixada e Grande Rio, que tanto precisa levar o seu sustento para casa. O Rio vira essa página ruim, e vamos para uma página nova, novos personagens que pensam como o cidadão do Estado de Janeiro. Então, quero agradecer a todos, dizer que eu não queria fazer esse projeto, que fica muito pessoal, mas eu não tenho problema nenhum, mesmo todo mundo criminalizando a política, e achando que tudo que vem do político, tem alguma coisa obscura, mas eu sou um cara tranquilo, sou da Baixada, minha vida é muito simples, o que eu puder é defender o trabalhador, eu sempre estarei à disposição, não só do segmento, mas principalmente do trabalhador, para buscar o melhor diálogo entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado. Obrigado, doutora Marta Rocha, obrigado a todos. Agora só vou ouvir, dizem que político não fala da defesa de fabricação, da doutora Marta Rocha. Tenho que falar. Obrigado, doutora Marta Rocha, vou estar aqui, na arquibancada aqui, aguardando qualquer decisão de vossa excelência. Um bom dia. Agradecendo ao deputado Rosenberg Reis, avisando que o deputado Luiz Paulo, daqui a pouco, já estará presidindo essa audiência. Eu quero, então, registrar, em primeiro lugar, a presença da doutora Cláudia Frize, da Procuradoria Geral do Estado, do doutor Ricardo Ganei, do Fipeje. Passando, então, a palavra à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mais uma vez, bom dia, deputada Marta Rocha, bom dia, deputada Célia Jordão, bom dia, deputado Rosenberg Reis, autor dessa iniciativa tão importante para a economia do nosso Estado. Desejar bom dia, também, ao nosso secretário, Marcelo Queiroz, e aos demais participantes dessa audiência pública. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso superintendente de tributação, do Santo Paulo Passos, de modo que ele possa fazer considerações a respeito desse projeto de lei. Salvo, por favor. Bom dia a todos, bom dia, deputado, bom dia, deputado, bom dia, secretário. O Estado do Rio de Janeiro vem desde 2003 desenvolvendo e incentivando a indústria do nosso Estado. E é importante essa revisão da legislação tributária, visando adequar as necessidades econômicas e as necessidades que, porventura, têm se apresentado com a questão da Covid e a mudança do cenário econômico. Então, é importante essa discussão, é importante também salientar que nós temos aqui para, dentro dessa discussão, um decreto paradigma do Estado de São Paulo, né, e adequar a legislação já existente, no caso, em tela, a legislação 8.792 de 2020 que já atende o setor, nós vamos estar discutindo essa legislação, vamos poder estar aprimorando para atender as novas necessidades e, para isso, né, nós estamos cientes aqui da questão da análise de impacto fiscal e econômico e é importante esse debate, né, é importante manter a indústria e o emprego no nosso Estado e a arrecadação também. Doutor Sandro, desculpe, já está conosco o presidente deputado Luiz Paulo que vai dar continuidade na presidência dessa audiência pública. Bom dia, bom dia, deputado Luiz Paulo, muito bom ter o que você aqui. Bom dia, bom dia. Deputado Luiz Paulo, só para informar, fez uma fala o deputado Rosenberg Reis apresentando os motivos da sua iniciativa e agora fala a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que pediu prioridade na fala em razão de um compromisso também atrás das senhoras. Então, me pediu agora a secretaria. Eu agradeço, uma questão de ordem, presidente. Tem um deputado Luiz Paulo, não é mais comigo não. Obrigado. Deixa eu fazer uma questão de ordem. Posso falar? Pode. Ó, não faça mais isso. Primeiro, bom dia, estou com saudade do senhor. Não coloca mais a doutora Marta Rocha para presidir, porque ela te substituiu a altura da altura, hein? ouviu? Isso é um perigo, hein? É que nós pretendemos, caso o eleitor decida, no próximo mandato, ela vai presidir a comissão de tributação e eu vou trabalhar na comissão de saúde. Mas posso antecipar o voto, não? Bom dia. Não, primeiro, você precisa pedir licença ao eleitor para reconduzir o cargo. Ah, mas o senhor vai ser eleito em casa. Todos nós, todos nós. não é essa casa que precisa do senhor. Tá bom, obrigado. Então, vamos continuar via nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por favor. Então, é importante essa questão que nós estamos aqui debatendo, né? E uma grande oportunidade de estar analisando a legislação atual frente às necessidades que serão apontadas aqui pelos representantes da atividade econômica e do Estado, como foi. É uma grande oportunidade de estarmos revendo, né? A nossa legislação tributária e adequando ou não as necessidades que porventura se aposentarem. o senhor concluiu? Sim, sim. Eu queria só saber, deputada Marta Rocha, quem são os presentes para me dar o encaminhamento. Já falou a Associação da Pesca e já falou Desenvolvimento Econômico. Não, a Associação da Pesca não. Falou apenas Deputada e Desenvolvimento Econômico. A Associação da Pesca está presente? Tá, a Associação da Pesca está pelo Tiago Freitas Mantuano de Luca. Procuradora do Estado está a doutora Cláudia Friza. Também está presente doutor Sérgio Ramalho, presidente do Sindicato de Pescado do Ciperge, doutor Rodrigo Barreto de Faria Pinho, gerente jurídico tributário da Firmã e Carmelo de Luca, diretor administrativo da indústria Frescato e pela Secretaria de Fazenda Alex Rabeiro, que esteve ontem conosco na nossa audiência, na nossa reunião da CPI de Petróleo e Gás. E acabou de chegar também o deputado Valdeque Carneiro, já estava conosco, o deputado Asséria Jordão. Obrigado, deputada Marta Costa. Cumprimentando o deputado Asséria Jordão e o deputado Valdeque Carneiro, que eu não havia cumprimentado, vamos lá sempre para a nossa ordem. Falam dois representantes do Executivo e dois dos entes privados. Então, como falou o deputado Austin Reis, que aí está representando o Legislativo e é o autor do projeto, posteriormente desenvolvimento econômico, vamos ouvir a Fazenda. Antes, eu queria perguntar à deputada Marta Rocha se ela chegou a fazer uma síntese das questões que estão pendentes aqui no... Deputado Luiz Paulo, fiz sim, mas Vossa Excelência fique à vontade para fazer as suas observações. Obrigado. Então, vou passar aqui primeiro para o nosso representante da Secretaria de Fazenda, o doutor Alex. Por favor, doutor Alex. E, muito mais e mais, às vezes, obrigado, deputada Marta Rocha. Bom dia a todos, bom dia, deputados, em especial Luiz Paulo, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, que ontem a gente teve na CPI dos Róis de Participação Especial, numa apresentação bastante longa, mas acho que bastante proativa. Com relação ao projeto de lei, a gente tem esse entendimento que economicamente nos parece que ele é bastante significativo para o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai avaliar as questões apenas de formalidade, do que tem inserido dentro dos convênios e estamos fazendo o cálculo do impacto tributário. Ele veio ontem uma prévia desse impacto tributário, a gente pediu para refazer porque ele veio, por exemplo, considerando as empresas do Simples Nacional, então teria que retirar essas empresas para poder fazer um impacto mais justo, mais equânime do projeto. então é isso. A Fazenda, como eu disse ontem na CPI e agora também, o nosso intuito, o nosso dever junto à sociedade, ao parlamento, ao governo, é nos botar colaborando para que as coisas importantes possam ser efetivadas para o Estado. Então, a gente está olhando a formalidade, questão formal, e também a questão do impacto tributário para podermos juntos encontrar as soluções no caso do impacto, enfim, que tem os aspectos econômicos que a gente precisa mensurar para colocar também dentro do impacto. Acho que é nesse sentido, deputado Luiz Paulo, acho que o projeto nos parece bastante viável, é claro que a pessoa compra de fora e ainda usa o crédito aqui, ela vai preferir naturalmente trazer de fora se aqui não tem crédito, isso numa análise macro, e adentrar a esses detalhes de qual é o impacto real para ele ser bastante justo, bastante econômico em todos os sentidos. Doutor Alex, na análise prévia que a gente fez do projeto, apesar do nosso deputado Austin Reis não ter citado especificamente, o Rosenberg Reis está, por exemplo, mas não dói não, tá? Pode chamar de Austin Reis também. Desculpe, deputado, eu não fiz propositadamente não. Não dói não, presidente. Apesar dele não ter citado explicitamente o decreto que ele fundamenta a cola do Estado de São Paulo, é o decreto 65.255 de 2020. Nós, na Comissão de Tributação, temos uma posição muito clara que não difere nem da Fazenda, nem difere da Procuradoria-Geral do Estado, que é o cumprimento do artigo 113 da ADCT. Nós temos projetos aqui já votados em primeiro, emendado, que está paralisado, porque até agora ninguém conseguiu mandar a medição dos impactos. Explicito o caso da moagem de trigo. Nem a Firjan, nem o autor do projeto, nem a Fazenda naquela oportunidade conseguiram calcular esses impactos financeiros e econômicos. Me parece, salvo outra questão que aparece, que até agora não apareceu, que o mesmo se dá com o presente projeto. Tem o dispositivo de cola, que é o que permite a lei complementar do regime de recuperação fiscal, mas não tem a medição do impacto. E não adianta as empresas dizerem que é para manter os empregos. Para manter os empregos, também isso não está escrito quantos empregos serão mantidos. essas questões não têm que estar na apresentação, essas questões têm que estar no papel bem definido. Então, não seria de geração de empregos novos, mas manutenção dos empregos existentes. Mas, de qualquer forma, tanto a perda como a manutenção têm perdas financeiras e têm ganhos econômicos. Isso tem que ser mensurado. só quero dizer, Alex, que essa é uma questão fundamental para o encaminhamento do projeto. Porque, se não tiver isso, por mais que a casa queira e o predário é soberano, mesmo quanto a decisão da condição de tributação, e mesmo que o executivo queira sancionar, fala as contadas que daqui a um tempo X, o Ministério Público estadual no seu dever institucional de fiscal da lei de fazer uma arguição direta de inconstitucionalidade por descumprimento do artigo 113 das posições transitórias da Constituição Federal. Isso posto, só em realçando o que vossa senhoria acabou de colocar, eu queria passar a palavra ao presidente do Sindicato da Pesca. Deputado Luiz Paulo, e os demais deputados que não guardei o nome de todos, meus companheiros de luta pela pesca no estado do Rio de Janeiro, a minha fala é mais para dar um panorama real do que acontece com a pesca, porque a parte legal os meus pares vão ter oportunidade de falar. lamentavelmente o setor pesqueiro sofre desde há muito as agruras da legislação. Para fazer um pequeno panorama do que aconteceu, haja visto que até hoje o estado acabou com o entreposto de pesca bem, 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 bem localizado, mas com o dano que causava a nossa cidade. Todavia, até hoje, recorrido mais de 30 anos, o setor pesqueiro, produtivo pesqueiro, não tem local próprio para descarregar o pescado, descarregando aqui, ali e a por lá. Isso onerando tremendamente a pesca, o preço do pescado. é isso para dar uma ideia do que aconteceu e que até hoje nós estamos sofrendo. O setor industrial vem de reclamar, de solicitar mais propriamente a reintegração dele numa coisa que ele já tinha, que era esse benefício. Até três anos atrás, dois anos atrás, ele participava com as demais cadeias produtivas da casa, com os demais gado, bovino, caprino, todos os demais, do mesmo incentivo. Todavia, ele foi alijado dessa condição de participante e em detrimento aos demais estados que colocam o produto aqui com vantagens sobre a nossa indústria. O reflexo da colocação do setor industrial no poder de competição não é somente a indústria em si. Nós temos toda uma cadeia desde a captura até a produção às indústrias. Aí, nós podemos dizer, excelência, que nós temos um contingente humano de mais de 50 mil pessoas da cadeia como um todo e não, podendo dizer, da pesca artesanal, que é outra fonte de recursos. então, o nosso pleito aqui, eu considero que é um pleito justo que vem tapar uma lacuna existente. Para ter ideia, a Frescado está sendo muito benevolente, dizendo que são 650. Ela vai aumentar o número de empregos, ela vai dobrar o número de empregos tendo condição de competitividade. As empresas aqui do Estado do Rio não têm condição de competitividade. foi dado, infelizmente, eu digo infelizmente, porque o que eles produzem? O setor de importação de bacalhau que não produz nada, goza dos incentivos, porque o setor produtivo que gera renda, gera emprego dentro do Estado não foi contemplado ou não é contemplado. Então, eu não vou me alugar, é um assunto que merece uma discussão muito mais ampla, porque nós podemos continuar assim. Efetivamente, isso se faz necessário, o impacto que o senhor falou, e aí os meus pais têm um estudo sobre isso, eu acredito que seja muito pequeno. Essa é a posição nossa, o setor perqueiro não pode continuar sofrendo a concorrência de ideal dos outros Estados. Muito obrigado. Agradeço o senhor Sérgio Ramalho, arguro, repreço o senhor doutor Sérgio Ramalho. Sim. O dia que o senhor puder, o senhor coloca o seu quadro que está atrás do senhor na posição certa, porque ele está muito torto, e aí desvia a atenção nossa da sua pessoa sobre aquele quadro fora de esquadra, é só enquadrar direitinho. Folha de engenheiro, tem que estar tudo no esquadra, se não tiver a atenção. mas é uma brincadeira, é só para quebrar aqui um pouco. Eu queria perguntar ao representante da Firjan se vai querer fazer o uso da palavra. Bom dia, deputado. Eu vou assim, eu vou dividir uma tela aqui e a minha fala eu vou dividir com o Jonatas, que é o nosso gerente de estudo econômico. Pois não. eu preciso só da habilitação aqui para poder participar, para poder dividir a tela. E aí, no sistema habilitação da tela para o Dr. Rodrigo Barreto da Firjan. Já foi. senhores, vem bem a tela? Muito bem. Então, vamos lá, deputado. Apesar de todos os problemas, o estado do Rio de Janeiro tem uma economia ainda muito forte. Nós somos a terceira maior população do país, temos a segunda maior economia, o segundo maior mercado consumidor, o primeiro produtor de óleo e gás. Em termos logísticos, somos a segunda principal porta de entrada do país. 50% do PIB está num raio de 500 quilômetros aqui do estado. Temos cinco aeroportos, 11 portos e somos o principal destino de turismo de lazer. Temos 11 portos e nenhum terminal pesqueiro segundo a indústria pesqueira. Exatamente. Em que pese essa força da economia do estado, essa força do mercado consumidor, o estado do Rio de Janeiro no ano de 2020 apresentou um déficit na balança comercial interestadual de 64 bilhões de reais, sendo o estado com a pior colocação. Ou seja, o estado do Rio de Janeiro ele compra de outros estados 64 bilhões de reais a mais do que ele vende. Se a gente comparar aqui, esses dados são todos do CONFAZ, deputado. Se a gente comparar estado por estado, a gente vê que as nossas principais perdas são justamente para o estado de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo. E essa perda, o nosso déficit vem crescendo ano a ano. Então, se a gente vê no gráfico aqui, 2017, 2020 foi pior do que 2019, que foi pior que 2018, que foi pior que 2017. E justamente esses três estados são os que a gente tem permissão legislativa para fazer cola dos benefícios de lá. Então, a gente tem, pelo menos em matéria tributária, a gente tem permissão legislativa para ter a mesma competitividade que esses três estados, que são os que a gente mais perde. então, em relação à indústria do pescado, uma vez... Oi, deputado. Eu acho que a Firjan poderia estruturar, e aí eu estou fazendo aqui o pedido. Alô? Oi, Alô? Olha só, alguém está com o telefone aberto. Está logo aí. Alguém está com o telefone aberto. Eu não estou conseguindo ver quem. Bom, mas, doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor não precisasse fazer para o Brasil inteiro, não. Fizesse para os quatro estados da região sudeste um gráfico que o senhor aportasse de... imaginemos, 2010 para cá, enfim, nos últimos dez anos, como se deu o crescimento do PIB e como se deu o crescimento dos volumes de incentivos fiscais. Porque o que é dito é que o Estado do Rio de Janeiro é o que concedeu o maior volume de incentivos fiscais e não conseguiu nenhum indicador expressivo nem de crescimento do PIB, nem tampouco do PIB industrial, não estou falando do PIB geral, PIB industrial, nem tampouco de acréscimo de renda, nem tampouco de geração de emprego. Esse o gráfico tem que ser mostrado, porque a política de incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro é vista pelo Brasil inteiro, inclusive pelo regime de recuperação fiscal, inclusive por mim também, com uma política de incentivo desastrosa. Então, já que o senhor entrou nesse cortejo, era necessário que também a gente entrasse fundo nessa questão. É só uma... Eu estou fazendo só um pedido, isso eu não tenho obrigação nenhuma a esse respeito. deputado, muito bem, muito bem colocado, a gente vai fazer isso até para desmistificar essa questão, porque o Rio de Janeiro não foi o Estado que mais concedeu benefício fiscal, São Paulo concedeu muito mais que a gente e Minas também, mas acho que é importante justamente para a gente trazer... Nós não, o problema não é só conceder, conceder e ter o retorno. Exatamente. É o crescimento, é a geração do emprego, é o crescimento do PIB industrial e etc. Exatamente, deputado. Mas a gente vai preparar isso e encaminha. Então, a indústria do pescado no Rio, como o doutor Sérgio falou, vem diminuindo ano a ano e hoje ela tem uma dificuldade muito grande. A primeira delas é a dificuldade de acesso aos mercados de outros estados em razão dos benefícios locais. E a segunda é a falta de competitividade no nosso próprio mercado interno em razão do custo tributário ser menor para as empresas de outros estados. E aí, deputado, para a gente exemplificar bem aqui essa questão do custo tributário, eu trouxe aqui a comparação de três estados. O Rio de Janeiro, a gente tem uma redução de base de cálculo de 100%, ou seja, no estado do Rio de Janeiro a indústria do pescado não paga ICMS, mas ela não transfere crédito. Então, o produto comprado aqui numa operação aqui de 100 mil reais não tem nada de imposto. O desembolso da empresa que compra é de 100 mil reais e o custo final e o custo final do produto é de 100 mil. Com o benefício fiscal de Minas Gerais, por exemplo, que dá crédito presumido de forma que a carga tributária seja de 0,1, esse mesmo produto comprado a 100 mil reais, ele paga 100 de imposto, então o desembolso da empresa que compra aqui esse mesmo produto é de 100 mil reais e 100 reais. O imposto a recuperar é de 12 mil porque o benefício é crédito presumido, então o imposto destacado nessa operação interestadual é de 12 e o custo final do produto é de 88 mil e 100 reais, ou seja, quase 12% mais barato do que o estado do Rio de Janeiro. E Santa Catarina, que é hoje o maior polo da indústria do pescado, tem um benefício de crédito presumido de 85%. Então, esse mesmo produto comprado por 100 mil reais, ele tem um valor de imposto de 1.800 reais, o desembolso total de 101.800, o imposto a recuperar de 12 mil e o custo final do produto é de 89.800, porque a gente tem que lembrar que na contabilidade o valor do imposto ele é um ativo, ele é um crédito a recuperar. Então, a gente tem aí, você vê que no estado do Rio de Janeiro ainda que não pague tributo em razão da redução da base de cálculo, hoje para um supermercado, por exemplo, comprar um pescado, o pescado mais caro que ele compra é do Rio de Janeiro, nesse exemplo que a gente está dando. Os outros dois, ainda que partam do mesmo preço, em razão de um custo tributário, os produtos são pelo menos 10% mais baratos. E aí, o estado do Rio de Janeiro não consegue vender nem mesmo internamente. o pescado industrializado em Minas Gerais, se eu comprar lá, se tiver aqui no Rio de Janeiro, eu vou pagar um custo absurdo para o esporte, que não está aí incluído. Deputado, em certa parte, sim, mas a gente tem que lembrar que volta redonda já é em Minas Gerais. A gente não está falando necessariamente lá da parte de cima de Minas Gerais. Volta redonda é entre pagar o transporte. Por exemplo, se a gente tiver três rios em volta redonda, a gente está falando do mesmo transporte. Então, assim, Minas Gerais está... Tanto é que... Não, sem dúvida. Mas, assim, a gente tem que lembrar que Minas Gerais está aqui perto. E hoje? Está perto na divisa, mas não no seu eixo mais populoso, que é Belo Horizonte e a grande Belo Horizonte. Minas Gerais é um estado quase do tamanho de um... Quase não, do tamanho de um país, de médio porte. Exatamente. Mas o custo de transporte, no meu entendimento, vai encarecer muito esse produto, até porque não é qualquer transporte, é um transporte de um caminhão refrigerado, de um caminhão especial preparado para isso. Então, seguindo aqui, presidente, sobre essa questão, é óbvio que Minas Gerais gera um custo, mas a gente está falando aí de um custo tributário de 11% mais barato. E aí, o Volta Redonda, volto a dizer aqui, o Volta Redonda é muito perto do Rio. E a empresa pode se instalar. Então, assim, e aí é importante destacar aqui que não só no pescado, mas o estado de Minas Gerais é um estado extremamente agressivo na captação de empresas para lá. A gente vê, por exemplo, que o estado do Rio de Janeiro aprovou o projeto dos distribuidores, um projeto que dá um incentivo muito grande para os distribuidores, e logo em seguida, o estado de Minas Gerais anunciou a Amazon, anunciou o Mercado Livre. Então, a gente não pode considerar que o custo de logística de Minas Gerais é tão alto assim, porque se a gente vê o número de empresas que eles estão levando, é cada vez maior. No caso, por exemplo, do eletroeletrônico que a gente discutiu há um tempo atrás, as Minas Gerais estavam, inclusive, através de um escritório de desenvolvimento deles, mandando carta para os contribuintes do Rio de Janeiro oferecendo benefício. Então, é um estado muito agressivo e que a gente não pode ignorar quando a gente for fazer nossas políticas de desenvolvimento tributário. Em relação, seguindo aqui, em relação à questão do benefício, além de mostrar a necessidade dele, a gente tem duas premissas que necessariamente têm que ser observadas. A primeira é a existência de uma possibilidade de cola, e aqui, para não me alongar, eu acho que essa questão já é pacífica, eu vou passar direto, mas o que a legislação traz é a redução da base de cálculo e o crédito presumido, assim como a legislação de São Paulo. Então, presidente, considerando que a gente, das duas premissas, a gente já tem a permissão da cola por outro estado, falta tão somente a necessidade de cálculo de impacto para que a gente não tenha nenhum problema com o regime de recuperação fiscal, e aí eu passo a palavra ao Jônicas, nosso gerente de estudos econômicos. Então, o nosso objetivo aqui é tentar fazer uma conta que mostrasse de uma maneira bastante clara qual seria o impacto dessa mudança de tributação. Como o Rodrigo já explicou, a gente está falando de uma mudança que, no caso, sai de uma redução de 100% da base de cálculo e a gente passa a ter um, cola o imposto que é do nosso vizinho, principalmente, no caso, Minas Gerais, que é a atribuição de um crédito de 12%. Como que isso, de fato, vai afetar de maneira significativa o comércio interestadual? Principalmente, quando a gente considera 12% de mudança no preço final de produto, é muito pouco provável que qualquer tipo de redução de custo, seja por eficiência de produção até mesmo redução de custo logístico, a gente consiga se aproximar de uma redução de custo de algo em torno de 12% do faturamento. Então, 12% é um resultado muito significativo e, sim, afeta diretamente onde a empresa decide ser alocada. E, no caso, quando a gente compara Minas e Rio, são muito próximos. Por isso que a gente considera que é bastante significativo essa diferença e isso tem interferido muito na quantidade de empresas do setor que está no Rio. Pode passar, Rodrigo. Então, de maneira bastante clara, como é que a gente fez essa conta, como é que a gente fez essa análise? Primeiramente, preciso entender que tem, além do benefício, a gente também tem um incremento no FOT, também via aumento de produção, porque a hipótese básica é o seguinte, a gente foi olhar de maneira bastante clara para o mercado e tentar entender quanto que a gente consome, o Rodrigo falou de maneira bastante clara qual é o déficit do nosso balanço comercial interestadual, o Rio de Janeiro consome muito mais produtos de pescado do que ele produz. e aí a gente olha e fala o seguinte, então a gente tem um aumento no potencial de consumo. Então, o aumento do FOT também, via esse aumento da produção, aumenta também de maneira significativa a nossa arrecadação e também tem um diferencial do crédito presumido. E, por outro lado, a gente perde o desconto dos créditos em etapas posteriores da cadeia. Então, a nossa análise de efeito, ela basicamente faz essas duas contas, ver o que traz o aumento de arrecadação e ver o que traz uma queda de arrecadação para o Estado. Como já foi falado aqui diversas vezes, a gente sabe diretamente como que isso pode afetar também a arrecadação. Pode passar, Rodrigo. E uma coisa que é importante a gente entender, quando a gente vai olhar o mercado de produtos de pescado, a gente consegue perceber que a gente tem uma empresa que ela responde por cerca de 80% do faturamento do Estado. Essa empresa fica localizada em Caxias, que é a Frescato, mas também nós temos outras empresas que são muito relevantes, outras empresas que também são relevantes do ponto de vista do mercado de trabalho. A gente está falando que a Frescato, ela especificamente tem mais ou menos 50% do mercado de trabalho e 80% do faturamento. Esse dado, ele também é disponível, ele está disponível, a gente pode divulgar isso para vocês, falando também um pouquinho do mercado de trabalho. O mercado de trabalho do setor que a gente está falando, a gente está falando de 962 postos de trabalho que foram gerados por esse setor. Então, é um setor que gera quase mil postos de trabalho no Estado. dito isso, as nossas principais informações para fazer essa conta também são os dados de faturamento que nós obtivemos junto a Frescato. Por ela, isso, em termos de técnica econômica, a gente está usando isso como uma proxy de todo o resultado do setor no Estado. É importante a gente falar que isso é totalmente aceito na academia, uma vez que a gente está falando de 80% de todo faturamento do setor. Logicamente, a gente já teve em anos anteriores uma discrepância maior, ou seja, não era tudo uma empresa só, mas como a saída de algumas empresas do Estado nas últimas décadas, a gente tem isso e é o nosso cenário atual. E a partir dos dados que nós obtivemos em consulta junto a Frescato, a gente fez algumas estimativas. E primeiro, a gente fez a projeção total de crédito. Primeiro, a estimativa de faturamento das indústrias do Estado como proxy para a divisão de receitas, a projeção do total de crédito ser repassado na cadeia que mostra mais ou menos as perdas e a gente estimou essas perdas, que elas totalizariam 3,7 bilhões. Então, teoricamente, essa é a conta inicial que se a gente fosse fazer uma regra de três simples sem olhar o impacto econômico, a gente falaria que, ah, reduziu a alíquota, mudamos a estrutura tributária, perdeu 3,7 milhões. Só que a gente está advogando em cima de um benefício que o objetivo dele não é só arrecadação, o objetivo dele é trazer emprego, trazer renda, trazer faturamento e trazer imposto. Então, outra coisa que a gente foi tentar observar é o seguinte, qual é o impacto que isso pode trazer em termos de aumento de produção dentro do estado do Rio. De maneira geral, é o seguinte, se a gente fizer com que a gente reduza o nosso custo de produção em pelo menos 12%, isso vai trazer muitas empresas? E aí, a gente foi investigar e a gente percebeu que a gente tem aí mais ou menos no máximo 20% de tudo que é consumido de produtos de pescado no estado do Rio é produzido dentro do estado e isso está em linha com o que o Rodrigo falou no início que é o déficit da nossa balança comercial. Então, fica claro que a gente consome muito e a gente produz muito pouco. Por quê? Porque você consegue ter uma indústria no estado ao lado com o custo de produção 12% abaixo e conseguir vender dentro do nosso estado. Então, esse é o nosso objetivo inicial e a nossa estimativa foi o seguinte, se a gente deixar de ter mais ou menos 20% do market share do estado e passar a ter mais ou menos 30% desse market share, ou seja, um aumento de 50% na produção interna, qual que vai ser o impacto disso na arrecadação do estado? Então, é importante falar que até uma estimativa bastante conservadora se a gente levar em conta o potencial de consumo do setor dentro do estado enquanto que a gente produz. E nesse cenário, a gente, mesmo com isenção, o setor vai recolher uma alíquota de 2% de FOT, ou seja, só aí a gente está falando de uma compensação de um aumento de arrecadação de 1,6 milhão e adicionalmente a gente vai ter uma redução do déficit comercial interestadual, como a gente já havia falado, que implica o não aproveitamento de créditos oriundos de outro estado que a gente estimou ter uma arrecadação de 2,4 milhões para o estado nas etapas finais da cadeia. Então, a gente queria deixar, fazer uma simulação que ela pudesse ser simples para a gente ter um entendimento mais claro com uma hipótese que é extremamente conservadora que a gente deixaria de ter um déficit de 20% na balança interestadual para o setor para ter um déficit de 70%. Então, esse que eu acho que é um dado importante de destacar e nesse contexto a gente ainda teria no médio prazo um incremento de 300 mil na arrecadação. E o que é importante de destacar? Que em conversa com os próprios, com o próprio setor a gente percebe que a intenção deles é aumentar ainda mais a produção muito além do nosso simulação inicial que foi um aumento de 50% na produção do setor. Então, se a gente for falar também em termos de geração de emprego, a gente está falando de um setor que tem 962 empregos formais gerados, se a gente aumentar em pelo menos 50%, a gente está falando de aumentar mais de 400 postos de trabalho de uma maneira direta, sem considerar os empregos indiretos. Então, é não trivial o aumento que esse incentivo pode trazer para o Estado, tanto de geração de emprego e renda, como até também de aumento de arrecadação. A gente está falando aí de uma simulação conservadora de aumento de até 300 mil em arrecadação. Então, deputado, essa é a nossa contribuição, essa foi a nossa análise e estou aqui para tirar dúvida e conversarmos sobre isso. O Jônatas e Rodrigo, eu gostaria que, além dessa projeção, ficar à nossa exposição, os senhores pudessem nos enviar, é o que a gente formalmente envia a Secretaria de Fazenda, o memorial de cálculo que os senhores fizeram para chegar a esses números. Do seu ponto de vista técnico, jurídico, não vale citar números, tem que demonstrar como chegou a eles. Para que eles possam ter valor por pagamento financeiro, ele teria que ser validado pela Secretaria de Fazenda, ou não. Então, se os senhores nos encaminharem, a gente formalmente caminha para a Secretaria de Fazenda, visto que o Alex aqui afirmou e está tentando também fazer essas simulações. Eu agradeço. Eu pergunto se a doutora Vera, representando a Procuradoria Geral do Estado, quer fazer uso da palavra. Deputado Luspaus, se o senhor me permite, antes de passar a palavra, Sérgio Martins, da Secretaria do Resolvimento, falando. Nós tínhamos, antes de começar a audiência, falado para a deputada Marta Rocha que a nossa sala de videoconferência vai ter que ser utilizada para uma outra reunião agora às 11 horas. Então, se o senhor me permite, eu já vou me despedir, vou vando mais uma vez, parabenizando o deputado Rosenberg pela iniciativa, dizendo que esse projeto de lei conta com o apoio do nosso secretário, Vinícius Farah. Vou pedir licença para nós nos alcançarmos e vou para ficar acompanhando. Eu estou sem a gente do senhor se retirar junto com a Secretaria de Desenvolvimento de Conome. Eu queria uma nota técnica da Secretaria Desenvolvimento de Conome sobre a hipótese daquilo que eu ouço aqui no Rio de Janeiro desde o primeiro governo prisório, que é a instalação de um cais pesqueiro. E já foi dito que ia ser estabelecido em São Gonçalo, depois tinha um aqui no nosso cais do Porto, na região do Caju, e a indústria pesqueira afirmou que nós não temos mais nenhum cais pesqueiro funcionando em nosso estado. Eu queria que o senhor fizesse levantamento disso e mandasse uma nota técnica sobre essa questão, porque a atribuição da Secretaria de Desenvolvimento de Conome definiu uma logística para que os terminais pesqueiros, para que tenha pelo menos alguns terminais pesqueiros, mais de um, para a gente não só atender a nossa pesca artesanal, mas também a própria pesca industrial. Então, eu não estou a par nesse momento desse assunto e gostaria de ser esclarecido se a ausência de terminal pesqueiro é verdadeira e se ela é, se for verdadeira, um grande obstáculo para o desenvolvimento da indústria da pesca e da pesca artesanal do nosso estado. Agradeço a vossa assinatura. Com certeza, doutor, vamos preparar esse estudo e encarinhamentos aos senhores. Muito obrigado. Eu queria verificar agora se a doutora Vera, da Procuradoria, quer fazer uso da palavra. Doutora Cláudia, doutor. Desculpe, doutora Cláudia, não sei porque a senhora me dá um discurso, me perdoe, talvez seja o peso da idade. Nada, que é isso. Eu serei bem breve, primeiramente, bom dia a todos, deputado Luiz Paulo, senhores deputados, meus colegas do Poder Executivo, representantes da sociedade civil. Eu serei bem breve até porque o que eu iria falar, vossa excelência, já adiantou na sua manifestação, porque eu acho que toda audiência pública a gente acaba repetindo aqueles mesmos requisitos formais, então, a Procuradoria não vai ter nenhum comentário sobre os aspectos econômicos, sobre a conveniência do projeto, sobre a questão de desenvolvimento econômico, só até as questões formais, aspectos jurídicos, como já foi debatido aqui, que é um benefício de cola e que estaria autorizado pela Lei Complementar 160 e pelo Convênio 190. Eu dei uma olhada na minuta do projeto, eu achei conveniente propor, sugerir, que no texto da lei já estivesse a norma paradigma, porque não é citado no texto da lei e aí isso facilita até para quando houver depósito no CONFAS, qual é a norma paradigmática, qual é a norma de cola, que seria do regulamento do Estado de São Paulo. E outra questão também formal é o estudo de impacto, que já foi falado aqui, aí eu só queria salientar que esse estudo de impacto é um estudo de impacto orçamentário, eu assim vi com atenção os aspectos econômicos levantados pela Fijama, mas aqui a fazenda tem que se ater aos aspectos orçamentários, quanto que isso vai representar de renúncia de receita tributária, quanto que será esse gasto indireto e se a lei orçamentária ele suporta esse gasto indireto e se há medidas de compensação. Isso aí é uma medida assim que não pode ter diversada, a gente não tem como passar por cima disso, além de ser um dispositivo expresso da Constituição Federal, hoje a lei complementar no 7.8 que regula o regime de recuperação fiscal fala expressamente que os benefícios de cola ou aquelas ampliações subjetivas da lei complementar 160 não dispensa o estudo de impacto orçamentário, o Rio de Janeiro é até hoje o único estado que está no regime de recuperação fiscal então ele não pode ignorar essa regra sobre pena de ser excluído do regime então a procuradoria só vem que repetiu que já tem repetido em outras consultas relativo a benefícios fiscais que é a observância dos requisitos formais o colega da fazenda o doutor Alex já falou que esse estudo já está sendo feito só salientando que esse estudo ele tem que levar em conta a renúncia de receita e no caso específico como se é um setor voltado para o pescado e que existem outros benefícios ao setor de pescado então teria que ver um impacto na cadeia de comercialização não considerando apenas esse benefício fiscal mas também a conjunção dos outros benefícios fiscais existentes evitando uma superposição ou uma renúncia de receita não esperada um comportamento não esperado na arrecadação então são só essas as minhas considerações deputado Luiz Paulo muito obrigada e bom dia a todos Obrigado doutora Cláudia eu argu se ainda tem algum representante do Estado que queira fazer uso da palavra deputado deve falar dois minutinhos pois não doutor Marcelo Queiroz o senhor está representando quem doutor Marcelo Queiroz eu não sei nossa secretaria de agricultura pecuária pesca e abastecimento é a legislativa da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro ou o governo do Estado por isso que eu quero que o senhor se posse o senhor quem sou os três ele está representando os três não que isso sou pupilo no meu querido Luiz Paulo e do da sou Marcelo Reis também aqui é nova família Luiz Paulo meu irmão deixa eu só primeiro parabenizar e agradecer os deputados meu pessoal Luiz Paulo meu querido Rosenberg deputada Célia deputada Marta deputado Valdeque Carneiro na verdade me ater bem especificamente ao tema só falar algumas algumas informações acrescentando algumas informações da Fijan e da e da do representante do setor pesqueiro hoje a gente tem quatro entrepostos protocolando já protocolados para aderir ao CIE que é o sistema de dispensão estadual ou seja você tem hoje um interesse principalmente na questão da tilápia como beneficiamento da tilápia no estado esses protocolos são da Costa Verde dois do Médio Paraíba e um do Noroeste então também acho que acrescentando que a lei em discussão também estenderia obviamente esse possível incentivo a essas novas os novos pleitos obviamente os pleitos não foram aceitos ainda para você fazer adesão ao CISB você tem uma série de exigências principalmente agora com adesão ao CISB a gente precisa no CIE estabelecer as normas de autocontrole então são quatro pleiteanos não necessariamente todos vão conseguir mas é para mostrar que o estado do Rio tem na verdade e eu acho que a secretaria aqui também presente eu acho que eu falo em nome do presidente da FIPERJ Ricardo Gani que eu fiz questão de convidá-lo aqui para audiência e também o presidente da PESAGRO Paulo Renato que eu acho que podem também acrescentar e em relação ao que o senhor falou Luiz Paulo depois eu deputado Luiz Paulo talvez uma segunda um segundo momento talvez para a comissão de agricultura e pesca a gente possa também fazer uma apresentação e aí o Ricardo preparou depois esse para um segundo momento também é uma estratégia para os pescadores obviamente para a rastrabilidade para a gente conseguir beneficiar quem pesca no estado que aponta ali bem a ponta da cadeia também a questão obviamente do que já existe de projeto que é a questão dos cais dos PIA já tem na verdade uns 3, 4 projetos ao longo desses 20 anos que obviamente passam de certa forma pela FIPERG então a gente tem um pouco desse histórico também que a gente pode recuperar e está contribuindo e o terceiro obviamente referendando que a procuradoria todo mundo fala acho que se tiver os requisitos e pelo que parece você tem obviamente uma cola do CONFAS de São Paulo então obviamente se não tiver nenhum tipo de legalidade é manifestar total apoio da secretaria e entender que obviamente a pesca voltou há pouco tempo a pesca estava ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a partir de hoje também sempre que possível gostaria de participar das audiências não só da comissão de tributação mas todas as outras ligadas à pesca então é agradecer deputado Luiz Paulo em teu nome agradecer hoje mais e me colocar à disposição também para acrescentar o que se acha necessário eu agradeço a sua participação doutor Marcelo deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo sempre que for necessário vossa senhoria será convidado passar aqui a palavra ao deputado Valdeque Carneiro obrigado deputado Luiz Paulo peço licença porque eu tenho que ir para a audiência da CPI da intolerância religiosa agradeço demais a oportunidade cumprimento vossa excelência deputado Luiz Paulo meu querido amigo deputado Célia Jordão todas as representações aqui das entidades do setor produtivo governamentais deputado Rosenberg Reis autor da matéria que está em debate aqui mandar um abraço especial para o Marcelo Queiroz secretário eu quero ser muito breve mas dizer que definitivamente a gente precisa ter políticas que apoiem o setor pesqueiro no Rio de Janeiro não tenho dúvida é muito importante é um setor que de fato enfrenta dificuldades já há algum tempo e esse projeto Rosenberg oferece uma contribuição muito concreta nesse sentido é claro que há preocupações que precisam ser dirimidas e resolvidas já existem os dispositivos de cola o Luiz Paulo mencionou que fundamentam essa proposta eu também acho eu concordo com a representante da procuradoria é importante que esses paradigmas constem no texto da lei não apenas na exposição de motivos não apenas na justificativa e evidentemente que para observar o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias é importante também que haja em anexo ao projeto uma projeção do impacto orçamentário mas de qualquer maneira acho que o nosso espírito nosso esforço aqui deve ser no sentido de fazer avançar a matéria porque o Rio de Janeiro e o Brasil ainda tem um consumo o Luiz Paulo sabe disso muito muito abaixo da média mundial de pescado muito abaixo eu diria que de acordo com os padrões recomendados por exemplo pela Organização Mundial de Saúde o Brasil consome em quilos per capita menos da metade da recomendação da OMS então assim claro que é importante avançar nesse sentido do ponto de vista econômico para o setor do ponto de vista da saúde é uma proteína assim das mais se não for a mais sustentável do ponto de vista da sua produção do seu consumo então é muito importante valorizar essa iniciativa e deputado Luiz Paulo lembrar que nós temos um terminal pesqueiro em Niterói é uma pena que o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento não esteja mais conosco mas ontem nós fizemos Luiz Paulo uma audiência pública muito importante da comissão da indústria naval e da comissão de ciência e tecnologia deputada Célia Jordão e eu presidimos aliás vossa excelência foi citada em várias oportunidades Luiz Paulo estava presente lá como expositor convidado o almirante Edésio Lima Júnior que preside a Ingepron e nós falamos do potencial da economia do mar para o Rio de Janeiro e para o Brasil e evidentemente que um dos eixos da economia do mar é o setor pesqueiro por isso eu acho que é importante que a gente cumpra deputado Rosenberg Reis as formalidades que ainda faltam para que o projeto possa avançar na tramitação seja em relação ao cálculo do impacto orçamentário e seja também na inclusão do texto como já se disse aqui dos paradigmas que sustentam a adesão é melhor que estejam no texto mas eu sou daqueles que acham que superadas essas formalidades necessárias é importante fazer o texto avançar porque esse setor se tem um setor da economia do Rio de Janeiro que precisa de um impulso eu não tenho dúvida que é um setor pesqueiro portanto faço aqui essa manifestação e confiando claro nos encaminhamentos da nossa comissão de tributação presidida por um amigo veterano experiente deputado Luiz Paulo é isso obrigado deputado Valdeck pois não deputado eu esqueci de falar uma coisa Luiz Paulo um problema do terminal pesqueiro em Niterói queria alertar o secretário Marcelo Queiroz e vamos falar com o secretário Vinícius Fará também é que nós temos ali Luiz Paulo conhece o problema Célia se lembra do debate que fizemos ontem tem um problema ali de calado na verdade mais de calado de dragagem do canal de São Lourenço é o canal que garante o acesso ao porto de Niterói a gente precisa avançar na dragagem do canal de São Lourenço é fundamental para um uso efetivo do porto de Niterói e do próprio terminal pesqueiro é um desafio que está colocado para nós que envolve não apenas o município de Niterói mas envolve o estado envolve aqueles municípios do leste fluminense que vão poder operar no terminal mas a gente precisa resolver de uma vez por todas a dragagem do canal de São Lourenço que hoje é um empecilho mais importante para que o terminal pesqueiro e o porto de Niterói como um todo funcionem a contempo e o porto de Niterói 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 Sérgio Ramalho Sérgio Ramalho Sérgio cada um fala pela ordem perfeitamente desculpe perdão deputado Valdeck você pode perder mais um minuto por favor não vou perder eu vou ganhar eu tenho só uma perguntinha rápida depois vou passar pelo doutor Sérgio Ramalho na época do secretário Sassi não sei se você conheceu a gente teve duas ou três audiências públicas aqui no parlamento uma das lutas que ele tinha era de associar ao terminal o terminal pesqueiro de Niterói uma fábrica de gelo ele tem essa fábrica de gelo instalada ou não? deputado Luiz Paulo eu não sei responder isso agora para a vossa excelência eu posso perguntar o que eu sei é que eu obtive informações ontem com o prefeito Axel Grael durante a nossa audiência que a obra completa relacionada a dragagem do canal de São Lourenço hoje está estimada em quase 200 milhões de reais já tem a licença do INEA mas não é uma obra de pouca monta de grande monta mas eu vou me informar melhor sobre essa questão do gelo que de fato ali havia todos nós sabemos que Niterói tinha uma indústria de beneficiamento de pescado muito potente que se esvaziou nos últimos 15, 20 anos mas de qualquer maneira é uma informação que não tem agora eu vou pesquisar para responder a vossa excelência obrigado deputado deputado Valdeck por favor doutor Sérgio Ramalho doutor Valdeck por favor sobre essa matéria mesmo eu gostaria de manifestar só o seguinte na minha opinião e de vários técnicos não adianta somente dragar o canal de São Lourenço há necessidade de abrir o canal de São Lourenço de ponta a ponta passando por baixo da ponte porque com o advento da ponte foi fechado o canal que ligava que era separava a ilha da Conceição do continente então ali necessário será a abertura deste canal para que a água possa circular a corrente marítima que passa ali possa circular e levar todos os letrizes que se acumulam é um ponto importante o deputado do Valdeck gostaria que ele tomasse em conta isso obrigado muito obrigado obrigado deputado Valdeck eu arrudo a deputada Célia Jordão que estava aqui presente atendo há pouco se ela quer fazer uso da palavra por favor deputado não muito obrigada eu estou bem contemplada aí porque o Valdeck levantou essas questões que foram até tratadas ontem sobre a nossa audiência o que diz respeito à economia do mar pedir aí uma atenção especial do secretário Marcelo Queiroz no pleito lá da Costa Verde e parabenizar a autoria deste projeto do deputado Rosenberg Reis com toda certeza o estado do Rio de Janeiro avançando nas questões burocráticas que ainda faltam vai ganhar para o setor a pesca é muito importante para o nosso estado muito obrigado deputada Célia Jornal eu argu se tem algum convidado que eu não tenha aceitado e que queira fazer uso da palavra deputado aqui é Tiago De Luca vice-presidente da Bipesca se eu puder fazer a palavra eu gostaria pode sim Tiago acho bom obrigado deputado presidente Luiz Paulo muito obrigado deputado Rosenberg por botar esse tema aí na nossa na nossa reunião deputado eu vou fazer uma pequena apresentação que eu acho que a gente vai conseguir ver aqui alguns pontos importantes sobre sobre esse aspecto se os senhores estão vendo mas como eu falava gostaria de agradecer ao deputado e a todos presentes aqui na comissão porque o pescado ele a gente fica um pouco à margem da nossa da nossa discussão o Brasil ele é um país que está muito acostumado a comer a consumir outras proteínas e o pescado acho que um grande desafio do setor público vai ser preparar como que vai conseguir alimentar a população nos próximos anos já que a estimativa é que a gente tenha um crescimento de 25% da população nos próximos 30 anos e como 70% do nosso planeta está coberto de água eu acho que o pescado ele vai a alimentação da população ela vai passar pelas águas então o peixe apesar de ser uma proteína pouco consumida no Brasil como o deputado Valdeck falou muito bem no mundo ele é diferente os valores das trocas globais em 2018 representaram 163 bilhões de dólares no mundo inteiro sendo 35% do consumo de proteínas no mundo foi de pescadas e no Brasil esse consumo ele não representa ele não chega nem a 1.5 bilhão não representa tanto nem 1% do consumo de proteínas mesmo sendo esse pescado mesmo sendo essa proteína já considerada pelos brasileiros a proteína como a gente pode ver em pesquisas como essa que está na tela a proteína mais sustentável que menos danos causa ao meio ambiente e mais saúde traz para o consumidor o brasileiro ele já começa a perceber isso de 2010 para 2017 um salto na percepção que essa proteína é sustentável e que traz saúde de quase o dobro aqui nesse slide vocês podem ver como o peixe ele é a proteína mais sustentável menos poluidora em três aspectos no consumo de água na pegada de carbono e na proporção ração peso no consumo de água o peixe ele é menos da metade do impacto do que as outras proteínas menos da metade das aves se a gente for pegar do gado ele consome usa menos de oito vezes o consumo para a produção de um quilo de gado pegada de carbono o pescado ele é a segunda mais eficiente só perdendo para as aves e mesmo assim pouca coisa e a proporção razão peso está a 50% das aves que é a segunda mais eficiente então com um quilo de ração a gente consegue produzir 1.1 quilo de pescado 1.1 quilo de ração consegue produzir 1.1 quilo de pescado então é uma proteína realmente muito saudável muito sustentável pós pandemia a gente já tem várias pesquisas sobre mudanças de hábitos com a saúde e 74% dos entrevistados já querem já pensam em consumir alimentos mais saudáveis e a gente está falando isso que é um dado importante num país que nos últimos 15 anos quase dobrou a população de obesos então assim o consumo de pescado realmente ele pode ajudar muito a população mas infelizmente 75% acreditam que alimentos saudáveis são mais caros e com relação ao pescado realmente ele é a proteína ainda mais caro por diversos motivos que não cabe aqui senão vou tomar o tempo dos senhores o dia inteiro eu sei que os senhores são bem ocupados aqui é uma comparação no mundo a gente tem aqui fala um pouquinho do consumo per capita o Brasil ele realmente ele tem um consumo per capita de 10.2 quilos por pessoa o que é muito abaixo da média mundial de 20 quilos e a gente tem aqui uma relação bem estreita ao crescimento do PIB com o consumo da carne de peixe então você vai aumentando o PIB até 2014 a gente conseguiu chegar a 12 quilos por pessoa e depois com a crise econômica vem caindo chegando agora ao 10.2 e no Brasil o consumo de proteínas de pescado representa 10% do que do nossa matriz alimentar enquanto no mundo 35% aqui só uma pequena mostra de como realmente o peixe é caro em comparação às aves e isso dificulta o consumo da população aqui Caim trazendo mais para números do Rio de Janeiro aqui temos um número geral que é do Brasil e a gente vai comparar ele mostra que as exportações estão crescendo no Brasil como um todo desde 2017 eu acho que existe um olhar maior para essa para a produção de pescado para a riqueza que essa proteína pode trazer então as exportações têm aumentado infelizmente o Rio de Janeiro se encontra em 14º lugar no ranking dos estados que mais exportam perdendo para outros estados que não são nem banhados pelo oceano como São Paulo e a gente tem 0,7% das exportações brasileiras elas são aqui do Rio aqui as importações de pescado que mostram um número completamente diferente que o Rio fica em terceiro lugar nas importações mostrando que o Fluminense ele gosta do consumo de pesca e tem buscado esse consumo por via de importação a importação via de regra não precisa ser por indústria ela pode ser pelos supermercados e outros agentes econômicos mas as indústrias fluminenses elas estariam em terceiro lugar se a gente conseguisse separar e se essas indústrias elas infelizmente saíssem do nosso estado o Rio cairia de repente para quinto lugar se essas indústrias fossem se instalar em Minas Gerais Pernambuco ou Rio Grande do Sul então seria mais uma perda para o nosso estado aqui eu tenho uma comparação do Cher o número o primeiro quadro são os números de marcas que a gente encontra dentro dos supermercados do Rio de Janeiro encontramos 38% das marcas são do estado de São Paulo 23% do estado de Santa Catarina e o Rio só em terceiro lugar com 15% apenas 4 marcas nas bondras do nosso supermercado esse outro gráfico esse gráfico pizza ele é um gráfico que a gente que a gente conseguiu do RAP e ele representa a venda que os supermercados que a RAP tem parceria que elas que elas fazem entregando na casa dos consumidores então 46% são de empresas de Santa Catarina 22% de São Paulo o Rio apenas 24% então a gente tem aí que 76% da venda são de outros estados estão gerando recursos rendas empregos em outros estados e deixando o Rio apenas com 24% do consumo mesmo tendo todas as facilidades presidente facilidade de logística como o senhor mencionou facilidade de deixar um estoque menor para o consumidor os supermercados preferem comprar em 76% das vezes de empresas de outros estados aqui é um mapa do Brasil mostrando os benefícios de outros estados e como eles conseguem atacar o Rio de Janeiro então Santa Catarina e a Bahia eles pagam 1.8% de ICMS e dão crédito de 12% a 4% para os clientes do Brasil aqui no Rio de Janeiro e Minas se tiver uma indústria podendo oferecer para cá vai pagar só 0.1% e oferecer um crédito de 12% as indústrias do Rio não dão crédito pagam zero de crédito e pagam FOTE e o FOTE só poucos estados aderiram não é que outros estados eles paguem 1.8% mais o FOTE os estados como Santa Catarina e Bahia não aderiram ao FOTE como Minas Gerais também não aderiram aqui algumas dificuldades da indústria no Rio de Janeiro que acho que os senhores conhecem muito mais do que eu preço da gasolina comparando com outros estados no Rio é mais caro do diesel também aqui eu peguei a gente pegou um dado dos seguros para você trazer cargas para o Rio vocês podem ver que são 0.03% de diferença de seguro o que num valor muito alto isso gera um impacto bem grande sendo que quando você vai trazer uma mercadoria importada para o Rio você é obrigado pelas transportadoras a ter uma escolta cada carga cerca de 800 reais não autoriza o ingresso sábado, domingo e feriados no estado e num raio de 80 quilômetros só pode rodar entre 5 às 6 atrapalhando logisticamente o funcionamento das empresas e aqui só um gráfico é um gráfico que mostra onde estão situadas as indústrias da nossa associação onde estão as afiliadas são as 20 maiores indústrias brasileiras de processamento de pescados algumas delas já tiveram sede no Rio e saíram foram buscar outras praças e a gente pode ver aqui o Ceará temos 4 indústrias Santa Catarina 4 indústrias duas delas acho que saíram do Rio que eram as conservas de sardinha que saíram 3 no Rio Grande do Norte na Bahia temos 4 e no Rio temos somente uma dessas indústrias essas indústrias representam 70% do cherno supermercado e 8 bilhões de faturamento então eu gostaria de agradecer demais ao presidente Luiz Paulo por esse tempo por poder estar mostrando para vocês um pouquinho dos números e do potencial do pescado o que esse setor poderia estar trazendo de emprego de renda e riqueza para o Rio de Janeiro e agradecer a todos falando que por mais do que vai acontecer aqui somos todos acho que todos que estão nessa sala são apaixonados e amantes desse estado gostamos do Rio de Janeiro meus filhos vão crescer aqui independente da gente conseguir ou não mas acho que o que nos une hoje aqui é o amor a esse estado e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida alguma consideração fazer sobre a apresentação muito obrigado pelo espaço eu agradeço ao senhor doutor Tiago eu arguo se ainda alguém queira fazer uso da palavra para mim fazer aqui as palavras de encerramento não havendo mais ninguém inscrito primeiro dizer um deputado da Célia Jordão eu de muito sou entusiasta daquilo que eu chamo e defendo que seria interessantíssimo importantíssimo para o nosso estado que é a economia do mar e a sinergia entre os diversos setores e o setor pesqueiro é um deles e o estado do Rio de Janeiro via os quadros do distrito naval tem um projeto bastante bem feito e complexo sobre isso e você estudar a sinergia dos diversos atores na economia do mar é o mais importante tanto é que eles estruturaram uma matriz insumo produto para isso qual é a dificuldade do estado do Rio de Janeiro poder executivo poder legislativo e iniciativa privada nós somos há duas décadas aproximadamente o estado do vamos que vamos não há planejamento estratégico nenhum de estado há planejamento do governo o governo que entra acha que vai salvar o mundo e enterra o estado mais um pouco porque não tem um planejamento estratégico do estado quando a gente fala nas exigências formais da DCT quanto os impactos orçamentários e também as medidas consensatórias e evidentemente para os orçamentários é saber quanto você de ICM vai perder e quanto de ICMS você vai ganhar no médio prazo isso que é impacto orçamentário mas também tem os impactos econômicos e financeiros que passa pela manutenção pela geração de emprego pelo aumento de renda e de certo e cada segmento desse é estudado em separado não de forma sinérgica ou teatro e com isso os estudos são muito precários nesse impacto porque não tem hoje no mundo atual nenhum mercado de nenhuma atividade econômica que não converse com as outras atividades econômicas quando eu falo conversar é trocar sinergia então o grande projeto que nós temos no parlamento fluminense que está se consumando é a gente estar montando uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Rural para a gente estruturar uma grande matriz em sumo produto então o parlamento fluminense numa hora dessa pegar todos os dados e rodar no sistema o que vai acontecer com a cadeia produtiva e aí não estará analisando só aquele impacto daquele benefício mas da cadeia produtiva como um todo a sinergia com as outras cadeias produtivas e também já outros incentivos concedidos conforme determinados hoje o Estado não faz isso poder executivo e nem sabe fazer a indústria local da forma como deve ser feito então os projetos às vezes muito bons como esse que tem cola em um Estado vizinho esse caso específico Estado de São Paulo ele fica parado como ficou do trigo está parado na ausência do estudo desse impacto e aí pode fazer o discurso mais politicamente mais correto do mundo se os números não demonstrarem para o regime de recuperação fiscal para a justiça para o Ministério Público não vale porque palavras o vento leva então esses demonstrativos orçamentários econômicos e financeiros são fundamentais são fundamentais nós não temos condição daqui para frente de aprovar no Parlamento nenhum projeto que não venha acompanhada desses estudos volvo a dizer o plenário é soberano poder aprovar a prova mas pior que a decepção se dá a seguinte quando a lei passa a ser suspensa como já tem leis suspensas então é necessário esse aprimoramento como o Poder Executivo não avançou nessa questão da matriz do seu produto decidimos o Parlamento como em todo sobre a Presidenta Deputada da Nécia Silvana avançar e esse é até um item importante do regime de recuperação fiscal eu particularmente não tenho nenhuma dúvida o Thiago até porque sou um comedor de peixe inventerado há muito tempo que esse é um caminho importante para o Estado do Rio de Janeiro eu só queria retificar a tua apresentação porque o que é saudável de fato não é só o peixe é qualquer alimento não industrializado você esqueceu de frisar isso porque agora você está passando e está mudando de não porque quando o peixe é industrializado ele vai adicionar a ele uma química indesejável só porque você colocou isso em questão mas é claro um peixe industrializado em relação a uma carne de porco industrializado se eu não tivesse se eu tivesse que escolher ainda comeria do peixe mas a qualidade do alimento é o produto industrializado sobre isso a gente pode fazer até uma audiência pública porque é um assunto que eu também gosto e me dedico a mudança da qualidade da alimentação está nisso eu tenho aqui esse que está falando com você como um exemplo durante 12 meses em pandemia agora eu estou em parlamento daqui a pouco eu estou lá eu trabalhei só e muito só pelo Zoom me alimentando com qualidade três vezes por dia café da manhã almoço e jantar eu emagreci 12 quilos eu não engordei não, eu emagreci está vendo o senhor está o senhor está diferente da maioria dos brasileiros que estão estão ficando obesos ainda mais nesse nesse momento de pandemia agora deputado só uma observação só um minutinho o peixe lá o nosso o processo industrial ele não leva aditivo químico nenhum apenas corte congelamento rápido então melhor ainda menos grave menos grave eu ontem não ontem sexta-feira eu estava no carro me deslocando ouvi a rádio CBN e lá foi feita uma pesquisa que nunca foi feita com produtos industrializados derivados do trigo e a quantidade espantosa de agrotóxico nocivo daquele mais pernicioso encontrado nos industrializados do trigo bolacha e etc e as normas da Anvisa não tem nenhum limite mínimo de agrotóxico dos produtos industrializados do trigo você veja como essa questão da qualidade alimentícia precisa de uma análise mais profunda e outra questão é que nós não temos um arte efetivo perante a população para mostrar a importância e a qualidade do peixe com um valor nutritivo e de um alimento mais saudável pela ausência de gordura e etc mas ao mesmo tempo sempre que eu posso eu faço feira aos sábados eu conheço o preço dos produtos e para a classe média o tipo de pescado que tem mais publicidade é o salmão que não é produto nosso a gente importa essa análise basicamente do Chile o salmão na feira do ano primeiro da semana passada a nossa sardinha maravilhosa né deputado mas o salmão bateu 130 reais o quilo agora caiu para 90 e poucos a nossa sardinha a gente não encontra quase nas bancas a gente encontra na venda paralela com o vendedor ainda limpando ali na mão quer dizer uma sardinha que você fica um pouco sem saber a origem a qualidade o tempo que ela foi piscada etc que é para mim um dos peixes mais deliciosos e rico em ômega 3 que falam tanto do salmão acho que ela é até mais rica em ômega 3 se a sardinha na frigideira bota sal e toma com cerveja ela perde as suas qualificações com gordura na veia precisava também alguma coisa a sua congesta da qualidade desse alimento da associação de concentração e aí quando você vai para o preço inexoravelmente você cai no frango você compra e eu compro quase 2kg de frango para fazer frango a passarinho coxa e peito sem pele e tirando as partes do pé que não interessa eu quase 2kg dá uns 35 36 reais e quase 2kg comem 4 pessoas fáceis então você veja também a competitividade do preço então por isso que o pescado no Brasil é metade do pescado consumido em outros países apesar da qualidade e a gente poder também ter a pesca de criador etc etc por isso que eu acho que a economia do mar ela tinha que ser tratada como um todo porque até agora nesse momento que a gente vai discutir terminal pesqueiro eu mesmo nesse momento não sei dizer se a gente tem um terminal pesqueiro com fábrica de gelo etc tudo indica que não tem e não era para ter um tinha que ter um na cidade do Rio de Janeiro tinha que ter um Niterói tinha que ter um lá na nossa costa verde deputada Celeste e no mínimo outro na região dos lagos e que sal um quinto na periferia lá do mar de campos ou em Tabapurana que também enfim e a gente pergunta aos responsáveis ninguém sabe dizer você veja o tratamento então eu só queria dar ênfase da importância desse segmento todos nós temos absoluta consciência disso mas falta um tratamento de Estado para isso então eu acho que a economia do mar é o caminho eu gostaria até o Thiago se for preciso a deputada Sérgio Jornal que faz isso que eu faço se eu fizesse sua apresentação o almirante coordena esse projeto Sérgio Jornal não fez um prazer um prazer para isso entrar nesse projeto mais 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 global né então esse o fecho que eu queria antes encerrar e dizer ao deputado Washington Reis que é autor do projeto Rosenberg Reis novamente você me perdoe é que eu trabalhei mais tempo com o seu irmão do que não dói não dói não doutor Luiz Paulo isso aí eu eventualmente eventualmente trocar então eu queria dizer ao senhor o projeto tem o apoio com o mérito da comissão de tributação e do seu presidente ótimo ele só poderá transitar na minha opinião portanto dizer que pra mim e o senhor sabe disso que o parlamento do plenário é soberano mas ele só poderá tramitar evidentemente quando a secretaria de fazenda encaminhar o impacto orçamentário econômico e financeiro então me dá uma questão de ordem doutor Spau o senhor tem razão o problema que a secretaria de fazenda nunca tem a velocidade da necessidade do mercado isso é até bom depois do senhor a gente fazer outra audiência um encontro com a fazenda não só desse assunto mas de outros assuntos tem que dar velocidade porque um projeto desse não é pra ter nascido na secretaria ao contrário ele tá nascendo aqui pra ir pra lá por quê? a necessidade do mercado é muito grande nós já perdemos uma grande empresa que tava aqui no Rio salvegando não sei se era coqueiro foi embora daqui a pouco vai outro embora como essa empresa em Duque de Caxias eu mesmo provoquei pra estartar esse projeto então eu quero agradecer ao senhor por ter conduzido essa grande audiência pública o senhor sempre mantendo o equilíbrio da questão econômica da questão social da geração de empregos e eu tenho certeza que virão outros grandes projetos que passarão pela mão do senhor e o senhor vai dar velocidade então mais uma vez enfatizando vamos cobrar a fazenda doutor Luiz Paulo que essa questão do impacto financeiro de outros projetos tem que ter uma agilidade muito mais rápida em cima da necessidade obrigado deputado o senhor concluindo eu assim que a gente estiver com o andamento da nossa construção da matriz de um produto que é um projeto longo eu vou querer fazer uma audiência pública só sobre esse tema porque também acho que a Firjan devia adaptar o seu a sua matriz que ela tem a essa realidade para ela poder dar números que sejam compatíveis a sustentar os projetos industriais evidentemente e não é esses números vão ser aqueles que vão ser utilizados mas eles se validados pela Secretaria da Fazenda ele também vale para o Parlamento Fluminense muito obrigado a presença de todos e dou por encerrado a nossa audiência pública Música 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 Legenda Adriana Zanotto